Fala pessoal, beleza? Jones com mais um vídeo pra vocês, sejam bem-vindos ao meu canal e peço licença pra falar com você onde quer que você esteja. Muito obrigado por tirar esse tempinho pra estar compartilhando comigo o seu tempo aí e eu fico muito grato pela sua vida. O vídeo que eu vou estar fazendo hoje, pessoal, eu vou dar três dicas pra você prosperar na sua vida. Eu fico enjoado, cara, começa a me dar ânsia de ver certas publicações e anúncios de pessoas vendendo curso, vendendo soluções mágicas, receitinhas prontas pra pessoa enriquecer, pra pessoa prosperar aí. E o que que acontece? A pessoa acaba se iludindo, pensando que é algo fácil e depois não consegue ter os resultados que ela almeja ou que ela pensa que vai dar e aí ela pega e reclama do curso do cara. Eu tinha feito um vídeo sobre o influenciador aí e eu falei, observe a realidade do cara, certo? A gente tem que olhar, pô, beleza, o cara é próspero, o cara é uma pessoa que tem uma riqueza financeira na vida dele, beleza. Mas só que você tem que entender o seguinte, é um processo. O cara não aconteceu assim, ó, estou rico, da noite pro dia o cara enriqueceu, não é assim. Então agora ele vai mostrar o que ele tem, o que ele sabe, pra trazer pessoas pra chegar até lá. Mas espera um pouco, qual que é o processo disso daí? É igual eu sempre menciono isso pras pessoas. Não queira saber como que faz pra andar com o carro que o cara anda, mas sim queira saber qual foi o processo que ele fez pra ele hoje andar com o carro que ele anda. É dessa forma. Então as pessoas, elas não vão falar isso no curso. Ah, você vai estar comprando meu curso? Ah, você vai estudar. Só que é o seguinte, eu demorei 20 anos pra chegar onde eu cheguei. Então você vai ter que se esforçar. Quem sabe em menos tempo você vai conseguir ganhar 5, 10, 100 mil aí no mês. Então é essa a questão. Tudo que você for fazer, você tem que fazer com excelência. Então quando você faz com excelência e com amor realmente, pensando no valor que você vai agregar na vida de outras pessoas, o dinheiro é somente uma consequência. O maior erro que as pessoas cometem é focar toda a energia no dinheiro. Quando você fica pensando somente no dinheiro ali, parece que o dinheiro ele faz assim ó. Ele foge de você. Você tem que aprender a atrair a riqueza. Atrair o dinheiro pra sua vida. Obviamente que você vai estudar, você vai absorver conhecimento. Mas por trás de tudo isso daí, existe um processo. E é esse processo que as pessoas não querem pagar. É esse processo que as pessoas não querem fazer. Elas querem pular. Tá? Como se fosse, aqui eu tenho um rio no meio, aqui eu tenho o pote de ouro e eu estou aqui. Eu quero pular daqui pra cá. Eu não quero atravessar a ponte. Não tenho a ponte. Eu não quero passar nadando. Eu quero que como se fosse um passe de mágica, eu pego e venha pegar o pote de ouro. E não vai ser assim. Na vida nada é fácil. Existe um aprendizado. Existe um processo. Exige estudos, conhecimento pra você conseguir chegar onde você quer. Se eu der um milhão pra você, se você não souber administrar, em menos de um ano você vai gastar tudo e vai ficar endividado. Porque você não sabe administrar. Não tem como dar grana pra você se você não tem mais uma boa gestão financeira. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, gente. Goste do que você faz, goste do que você está fazendo. Não se prenda ao dinheiro. É o que eu acabei de falar. Não se prenda somente no dinheiro. Mas sim naquilo que você está aprendendo com o processo. Diferente aonde você quer chegar. Vamos lá então, pessoal. Dica número 1. Economize dinheiro. Saiba poupar. Não gaste à toa. Quando eu falo pra economizar dinheiro, eu não tô dizendo que você não tem que gastar com coisas que você gosta. É você não gastar à toa. Não ficar esbanjando. Você saber poupar é você viver bem, não ter vontade das coisas. Se você gosta de viajar, faça uma organização financeira na sua vida. Poupe uma quantia pra você no final do ano fazer uma, duas viagens, não sei. Agora eu não tô falando pra você ser mão de vaca e não gastar o seu dinheiro com nada. Não é isso. Saiba poupar pra quando você precisar de alguma coisa, você ter aquele dinheiro pra você poder comprar. Não passar vontade. A liberdade financeira é isso. Não é que sacrificar, mas você começar a se organizar agora pra chegar num estado da sua vida. Não tô estipulando tempo, mas chegar em uma determinada idade que você esteja aí, você poder acordar a hora que você quiser, você falar assim, poxa, hoje eu não vou trabalhar, vou viajar. Você ter essa liberdade de fazer as coisas que você gosta. É essa a questão. Por isso que existe, vou pagar um preço. Você tem que pegar e realmente aprender a gerir a sua vida certinho pra você não sofrer no futuro. Ai, vou ficar pensando em aposentadoria, INSS. Abandona isso daí, esquece governo, cara. Não fique dependente de governo pra nada na sua vida, não. A dica número dois. Invista em conhecimento e em estudos. Você pode pegar uma boa parte da grana que você gasta com besteira, por exemplo, em um mês, dois mesinhos, você compra um curso bacana que você gosta. O que você gosta de fazer? Qual área que você se identifica mais? Então você tem que absorver conhecimento nisso. Não adianta falar assim, ah, vou fazer um trade, vou fazer um day trade. Ah, vou fazer marketing digital. Beleza, marketing digital é o futuro. O futuro é, mas você gosta? Não é essa a questão. Ah, não, mas é o que vai dar dinheiro. Mas não é o que a pessoa gosta. Tudo envolve o marketing digital. Então, por exemplo, assim, ah, eu não gosto de estudar, então eu tenho que pegar pessoas que já fazem esse serviço pra eu expor a minha empresa ali. Empresas que daqui 5, 10 anos não estiverem online, não estiverem na internet, elas vão sumir. Ah, eu tenho uma imobiliária. Eu tenho que ter meu site pra pessoas verem os meus imóveis. Ah, eu vendo um produto. Eu tenho uma loja de roupas. Eu tenho que ter um site pra mostrar aquilo que eu estou vendendo. Que a internet é ampla. Você mora numa cidade ali, você tá atingindo aquele povo local. Agora com a internet você vai expandir a visibilidade dos seus produtos. Tem que realmente focar um pouquinho. Mas igual eu falei, nunca faça algo ali que você não gosta. Focando somente no lucro, no dinheiro. Aí quando você não tem um resultado esperado, você vai se frustrar. Conhecimento é bom. Saiba como funciona aquele mecanismo. E vê se você realmente se adequa àquilo. Ou se você se prepara pra pagar pra alguém fazer. O terceiro, invista naquilo que você entende. Aí voltamos a falar novamente. Qual que é o ramo que você se encontra, que você se encaixa? Ah, é imóveis, é loja, é isso, é aquilo. Então investe nisso que você sabe fazer. Pra você não ter dor de cabeça depois. E ficar se arrependendo do que você fez. Ai, pensei que era uma coisa e não era. Ai, agora é isso. Ai, ai, ai. Lembre-se disso daí. Tenha paciência. Estuda. Absorva conhecimento. Pra você poder realmente entregar valor pras pessoas. Preço é o que elas pagam, o valor é o que elas recebem. Então não adianta a pessoa comprar só uma vez de você e depois ela sumir. Então foca nisso. E entregar valor pras pessoas, tá? Realmente, poupança, certo? É um dos piores investimentos que existe. E você seguindo, né? Essas três dicas que eu tô dando pra você. De saber economizar dinheiro, não gastar à toa. Investir em conhecimento, em estudos. E investir realmente naquilo que você sabe fazer. Naquilo que você entende. Que você já tá envolvido pra você conseguir fazer melhor todos os dias. E consequentemente o dinheiro vir na sua mão, é muito melhor. E vamos falar um pouquinho sobre investimentos aqui, ó. Poupança é a pior forma de investir. Lembrando que quanto mais dinheiro investido, mais retorno você tem. Então quando você vai falar, vou colocar no Tesouro Direto, vou colocar no Acelic, no CDB, no CDI, LCA. Então o que acontece? Eu tenho renda variável. Eu tenho que saber o meu perfil de investidor. Se eu sou mais conservador, se eu sou mais ousado. Então toma cuidado. Ah, vou fazer, vou trabalhar com fundos imobiliários, né? Então tem muita coisa, é muita coisa. Então quando você não sabe o que você vai fazer. Ah, vou colocar lá 8 mil reais, 10 mil reais. Pra ficar rendendo um ano. Pra você ganhar 300 reais de lucro, no exemplo. Não sei quanto vai estar a taxa Selic no ano aí. Ou dependendo da ação que você for investir aí. Cara, analisa comigo. Eu tenho 10 mil reais. O que eu faço? Ah, eu faço X. Não é mais fácil pegar esses 10 mil reais, comprar produtos e revender isso? O retorno não vai ser muito maior? Então esse lance, ah, vou ver de bolsa de valores. Tem gente que vive? Tem, mas meu, veja o percurso. O que eu falei no começo? Veja o percurso que o cara já viveu ali pra hoje estar vivendo disso. Pra hoje estar vivendo de trade. Pra hoje estar vivendo de day trade. Ah, é, rasta pra cima se você quer ganhar também como eu. Para com isso. O cara vai lá na garaginha lá. Tem lá uma Ferrari, uma Evoque. Tem lá uma BM. Aí você se ilude. Nossa, eu quero ter uma vida assim também. Mas você não quer estudar. Você não quer deixar de baladinha. Pra gastar, não vou nem falar gastar tempo. Investir tempo em estudo. Pra você realmente aprender como funciona. Você não precisa ser experto no assunto. Mas você precisa entender o que está acontecendo. Ah, vou trabalhar com construção civil. Você sabe como que funciona? Você sabe o regulamento? Como que é o processo ali? Não sabe? Mas não quer estudar. Então, você quer entrar em um ramo? Tente estudar o básico sobre aquele lado que você está querendo entrar. É um conselho que eu dou. Estuda o básico pra você não passar dor de cabeça no processo. Ah, mas não sei. Eu vou confiar em Ciclame e tal. Confie nas pessoas. Mas igual eu falo, nunca confie 100%. Confie desconfiando. Nem todos são pessoas corretas e honestas. As pessoas querem somente tirar o pedaço do bolo delas ali. Aí quando acaba o bolo todo, você não tem mais serventia. Então, toma muito cuidado com isso. Uma coisa muito importante, pessoal. Não julgue a mensagem com o mensageiro. Entenda a mensagem e observe e absorva conhecimento. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas não gostam da minha pessoa. Mas ignore quem sou eu. Foca na mensagem que eu estou passando pra vocês. Tem pessoas que querem unir quem que está dizendo lá o palestrante ou o mensageiro com a mensagem. Isso não é bom. Se você não quer olhar pra mim, minimiza a tela. Deixa só o áudio rolando e absorva o conhecimento que eu estou passando pra vocês. O que eu falo aqui é coisas que eu vivo. Eu não vou falar uma coisa que eu não vivi. Eu não estou falando de investimento, sendo que eu já não tenha feito. Então é assim. Tudo é teste. Tudo é aprendizado. Estudei trade. Estudei trade. Mas qual que é o foco? Eu estava querendo focar somente no dinheiro. E aí você foca somente no dinheiro? Você se ilude. Ah, você está fazendo uma operação lá. Faz lá uma operação. Dá win lá. Ganhou lá 500 contos. Ah, você começa a ganhar. Você começa a se empolgar. Aí você pega, joga tudo, perde tudo. Ah, não presta. Mas só que você não trabalhou o seu psicológico. Ganhei lá. Fiz 2, 1 e vou parar de operar. Então as pessoas não têm esse domínio sobre a si próprio. E você precisa saber trabalhar isso pra você não se frustrar. Estou dizendo que nenhuma dessas coisas presta? Não é isso. Eu estou dizendo que você tem que caminhar com as suas próprias pernas e dando um passinho de cada vez. Não se iludindo como igual. Ah, o cara falou isso. Ganhe 5 mil por mês. Aí você vai e compra o curso do cara e se frustra. Lembre-se disso. É estudo. Quanto tempo o cara já está nesse ramo pra poder falar isso? Pra ele poder arrancar isso aí? Ah, o cara está tirando 10 mil lá por dia no mercado financeiro. Quantos anos o cara está estudando? Ah, um ano. Ah, 5 meses o cara já está arrancando essa grana. Então você tem que tomar cuidado com esses gurus, com esses videntes financeiros aí que você vai se frustrar muito. Conselho que eu dou novamente. Vou repetir. Vou focar. Eu vou bater firme nisso daí. Para de ver a vida que esses caras estão vivendo. Vai comprar um curso do cara? Beleza. Observe a vida do cara. Tá legal. Como que o cara vai querer vender alguma coisa que envolve dinheiro sendo que o cara não é próspero? Sendo que o cara não anda com o carrão do ano? É complicado, né? Pô, vou fazer um vídeo de trade e vou fazer um vídeo assim pra vocês. Vou ter que mudar o cenário. Vou ter que tratar com o carrão. Né? Olha só como eu estou prosperando. Ó, vou pegar uns carros emprestados. Vou colocar na garagem ali, ó. Se você quer andar com um carro assim e arrasta pra cima. Então toma cuidado, pessoal. Estuda. Realmente estude o que você está querendo aprender. E realmente estude aquilo que você gosta. Porque quando você gosta de fazer alguma coisa, você vai ter determinação. Você vai ter prazer em fazer. Não sei se com vocês é assim, mas comigo é assim. Quando eu estou estudando uma coisa que eu gosto, eu dou atenção maior ali. Eu fico realmente interessado em aprender sobre aquilo. Agora quando você focar somente em ganhar dinheiro, já começou errado. Que o seu foco já não está nem voltado em absorver conhecimento. Já está focado somente no resultado. E aí você esquece o processo. E a frustração é muito grande. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado dessas dicas. Se inscreve no canal. Deixe seu like aí. Comenta o que você achou. E a gente se encontra em um próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau. 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 Tchau.